O encontro dos policiais no estádio Cassolão começou com a solenidade de apresentação dos soldados em posição de sentido cantando o hino nacional. A preparação dos atletas é classificatória para a disputa das Olimpíadas Militares, o segundo Jipom, Jogos Internos da Polícia Militar, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de novembro em Porto Velho, em comemoração à Polícia Militar. Nós estamos aqui hoje fazendo a abertura dos segundos Jogos Internos da Polícia Militar, fase regional. No caso, a nossa regional engloba os municípios de Cacoal e região e Vilhena e região também. Então nós vamos fazer uma seletiva, uma fase regional, para que nós formamos uma equipe da nossa região para competir nos segundos Jogos Internos da Polícia Militar no aniversário da Polícia Militar, no dia 26 de novembro. De acordo com o Tenente Coronel Comandante do 4º Batalhão de Cacoal, serão várias as modalidades disputadas em Porto Velho, como futebol e cabo de guerra, como estas apresentadas no estádio Cassolão, entre outras. É, realmente, nós estamos na abertura aqui em duas competições, o cabo de guerra, que vocês vão ver uma competição muito interessante, onde são policiais puxando uma corda, competindo pela força. E nós teremos posteriormente futebol, mas nós temos outras modalidades, serão nas próximas semanas, tanto em Vilhena quanto em Cacoal, nós teremos atletismo, natação, vôlei, basquete, para formar essa seletiva. A importância dos Jogos é a confraternização entre policiais de todo o Estado, se reunindo em um grande evento. A premiação, acho que, principal de toda a união dos policiais, policiais de cursos diferentes, de muitos anos, se reencontram, aquele coleguismo se revê. Logicamente que nós temos premiação, são troféus e medalhas para os primeiros colocados. Como as Olimpíadas Militares reúnem policiais do 4º Batalhão de Cacoal e do 3º Batalhão de Vilhena, são todos os municípios e distritos que participam dos Jogos Internos da Polícia Militar das duas regiões. Nós estamos nos preparando mais ainda e esse ano tem mais modalidades. O ano passado não tinha atletismo, então é um plus. A gente sabe que as outras regionais também, a Regional 2, NG Paraná e a Regional 1, Porto Velho, os policiais também estão se preparando, mas nós estamos preparados para novamente trazer o título para o Cone Sul. Antes do jogo, houve um minuto de silêncio em homenagem ao Sargento Silvério, morto a tiro em um assalto ocorrido em Jaci Paraná esta semana.